Tô resetando meu time aqui, viado. Vocês vieram de outro país. Mas que UF é esse? Runner versus Sniper. Aí eu aqui torcendo pra que fosse matar a mata. Não é. Não, é Corredores versus Sniper. Não, não, não. Nossa, porra. Vixe. Vambora, vambora. Não tem sniper aqui não. Mentira, não, mentira, mentira. Não, acho que todo mundo tem que correr pra pegar Sniper, Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, são dois lados? Ah, são dois lados? Deixa, deixa. Não, tem gente tirando já, ó. Tem mesmo, tá metendo bala aqui. Não tem sniper não, velho. Não tem sniper. Será, mano? Porque aqui pra mim que apareceu era sniper. Sniper versus Corredores. Tem umas RPG ali em cima, mas que eu tô vendo. Ai, tomei. Ah, mas dá pra matar ou é difícil? Ai, cara. Eu acho que dá, mano. Eu acho que ia acabar de responder essa pergunta. É. Dá pra matar, mas é complicado, né, mano? Ah, velho. Tu acha que vai ter... Oh, RD. Tu pela tua esperança. Ai, tomei. Tu acha que vai ter Chororô? Caralho. Tu acha que vai ter Chororô, RD? Tu acha que vai ter Chororô? Caralho, mano. Chororô, com certeza. Toda TV tem Chororô. Eu já morri, já. Sempre rola, né, mano? Se não tiver... Cadê, Eric? Cadê, Eric? Chora aí, Eric. Chora aí. Eita, mano. Tem choque aqui, ó. Ai! Nossa, velho. Como é que vocês conseguem fazer essa tutança, velho? Gigi, Gigi. Eita, tem uma largada ali, ó. Nossa senhora! Que isso! Que balinha, hein? Que balinha, hein? Que balinha, hein? Nossa, o pintado. Ó o pintado. Ó o pintado. Caralho, o pintado deu... Ô. Nossa, Eric. Cês viram aí? Cês viram aí? O pintado deu uma de Michael Jackson. Ele deu um muauke, ele do nada, velho. Ele parou na plataforma e ficou só mexendo o pé e assim... Muauke, meu caraca. Eu acho que dá pra gente tentar conseguir chegar, hein, velho. Eu acho que dá também, né? Dá pra gente tentar conseguir chegar. Só acha mesmo. Fala, velho. Só acha mesmo. Pelo amor de Deus, Eric. Pelo amor de Deus, Eric. Dá pra chegar, velho. Dá pra chegar, dá pra chegar, dá pra chegar. Eu também, velho. Eu vou fazer um rap. Eu acho que eu vou fazer um rap brasileiro com esse autotune aí. Vou botar lá no meu cara. Ô, a galera do Ipiranga. Vou fazer clipe, vou fazer um clipe. Para de falar do meu bairro, desgrave. Vambora, 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 vambora. Primeiramente eu vou começar a música do Ipiranga, mano. O cara pegou todas as armas. Oxe, eu achei que eu tava sozinho aqui. O Ipiranga Ipiranga. A bala tá comendo aqui. Vai, velho! Ah, velho! Olha isso! Ah, me derrubaram, velho. A galera do mesmo? Aqui mesmo? É, aham. Ai, tomei, tomei. Me derrubaram. GG, GG. Eita, mano, olha o TG ali, ó. Sai, 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 sai. Eu tomei, eu tomei, eu tomei. Nossa! Ladies e Geraldo, moço. Caiu, caiu, caiu. Isso, caiu. Dá pra chegar, né, velho? Sabe o que eu fiz aí? Na hora que eu pulei ali, alguém pulou junto comigo, me bugou. Meu crenha tropeçou, caiu lá embaixo e virou merda. Vou ter que sair, guys! Ixi! Caralho, pareceu o Kiko. O TG tomou bonito, velho. O TG meteu o coco na bagulho. Ixi, meu. O TG tá em cima, viado, ó. Ah, não, ele tá lá embaixo. O TG tá lá embaixo. Você mata eu, você mata eu. É o doidão. 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 Você mora no Ipiranga. Vamo no Ipiranga. Cuidado com o Alisson. Que ele só senta na banana. Ei, Erido! Ta, 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 na banana. Vai, RDR, vai, RDR, vai, RDR. Ah, eu vou, não. Ei, 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 ei. Eu não vou falar de novo. fala de novo mas já falando o alice usa calça poca-ovo o carro da rima da rima toca o rd eita cara eita tô tomando pipoco mas não tira o morro velho mano não deixaram revolver pra mim velho mas não consegui pegar só um eita caramba eita tomei um ai meu deus do céu nossa senhora vai tomar bonito e olha os caralinhos tá correndo e vai tomar boa olha essa bola que o chapax vai levar ela está escondidinho lá dentro o pezinho no 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 pezinho isso tj pega 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 rpg rpg isso é esse choque aqui viado rpg rpg eu fico no chão viado ai caiu ai nossa nossa o meu deus do choque ali viado caí ta vivo 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 tá vivo tô vivo tem uma vida lá em cima pega pega o velho pego flair ou tj-ta e ó e ó e é gos f2 e a pessoa ele dá um f2 a ver ele subindo ali do nada pô Bora, bora, meu amigo. Rapaz, o cara tá só digitando ali o código, very hungry, HP, level new. Olha, cara, acabou que tá fazendo coquetel ali, ano novo, chegou mais cedo pro TJ, bebendo, comendo, coxinha, porra toda aí. Ui, só tem eu não, né? Só, só. Ah, é sacanagem, pô, eu tô aqui me matando, era pra eu ir logo, então. Eita. Nossa. Eu vou fazer uma música pro Eric, tá, galera? Vou mandar lá no grupo. Beleza. Meu Deus. Faz aí ao vivo. Ó, não dá pra andar, o Family Friendly. Aí, agora nós tô na pista, ó. Tomara que deixe pisola pra mim agora. Meu amigo, meu controle, meu controle de cão no chão. Esse abre o olho. Ó, é. Abre o olho. Cuidado com o Eric. Não, pô, era daquele outro tipo lá, pô. Que é o famoso furado olho. Fura olho. Caraca. Só se for das meninas, né? Querem roubar a gente. Querem roubar, é verdade, é verdade. Nossa. Eita. Cuidado, vai correndo. Não vai tomar um tiro. Cuidado do quezinho. E vai comer um sushizinho. Eita. Eita. Como é que é aquele outro tipo que eles fazem lá, mano? Eles malucos vão pra lá, não, é? Eu não sei, eu não sei. Os caras estão escondidos. Estão tirando também. Ih, o mestre paga caiu. O mestre paga caiu no limbo. É, acertei o RD. Não, pô, é a outra, pô. Pegou o RD? Pegou. Tô vendo o pe... Ah, no pezinho! No pezinho! No pezinho! No pezinho! O que que caiu aí agora? Muita cargada, velho. Muita cargada ali. O que o... O cara tá me empurrando aqui. Tira ali. Eita, mano. Eita! Caraca, no pezinho, velho. Isso aí tá miado. Nossa, é um tanto de coisa que tem pra subir, mano. Não tem como, não. Ei! Cuidado, meu amigo! Nossa, boa! GG, ganhemos. Boa, tomou ali, velho. Aquele choque ali... Cara, mano, aquele tiro no pé do RD foi muito épico. Eu já tenho até minha thumb aqui. Já tenho até preparando aqui tudinho aqui já. Arranquei o dedão do pé do RD. Aí tá lá o RD. Ah! E o dedão dele ia ser espocado. Caraca, velho. Minha cara... O que ele fez lá na thumb da polícia? Ih! Pronto, já tenho aqui, ó. Arranquei o dedão do RD. Tá aí, ó. Você tira o distintivo e coloca o dedo, tá ligado? É ele segurando, né? Aí tem um furo e uma bala. Cadê as rimas aí, galera? Cadê? Manda aí as rimas aí, mano. Tô tentando levar outra música lá. Cadê, meu amigo? Tu é meu camarada. Camarada. Eu vou fazer contigo o que o jegue fez com a cabra. Tá, tô fora. Tá doido. Tô fora, louco. Ai, cara, travei. Ô, Chapak, qual é, mano? Esse hack se eu ir? O que o jague me travou, viado. Ai! Mano, na moral. Chapak se... Oh, TJ, calma, TJ, calma, TJ. Eu não tô aguentando mais, velho. Caramba, velho. Ah, vai pra merda. Eu tô aguentando mais. Ué, você tá com... Eu só aguento mais. Eu tô aguentando mais. E o que, doido? Não sei o que tá falando, não, doido. Bora, bora. Ô, eu tomei tiro. Quem que? Tomou tiro, né? Tomou tiro? Como assim, tomou tiro? Tomei tiro. Como é que tu bota esse lanche aí? Como eles bebes do Réveillon? Em inventário. Ai, tomei já era. Vou botar aqui lanches. É, qual que recupera mais aqui? Não sei não, eu vou colocando todos aí, mano. É, o chocolate. A Coca-Cola, pô. Coca-Cola recupera muito. Chocolate, seu amor. Só aqui é cola o nome. Tem outro Ica-chocolado, acho que é Ego-chaser. É que você não deve ter ido inventar. Ai, ai, ai. Ó o Pzintj, tá ali, ó. O Pzintj, tá ali, ó. Hummm. Ô, louco, tá atirando em mim, véi. Tô falando. Cuidado, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. É porque deve ter chegado lá no final. É uma ureca. Ai, vai. Não, 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 não. Ah, tira mais ninguém não também. Ah, tem que ter chegado lá em cima. Hã? O moleque tinha chegado lá em cima? Não, não. Ele tava ali embaixo e tava atirando no voo. É porque coleta, porque coleta. É, desde a primeira vez que eu joguei, tava com pistola. Aí agora eu só fiz, só dei um tiro pra assustar. Não, não, porque coleta. Acabei de coletar ali, viado. É, mas eu não usei não, só botei pra zoar mesmo. É, eu joguei sinalizador porra aqui. É, não usou não, me acertei acerto o aves. É, mas não matou, pô. Eu não botei pra matar. Eu só quis demonstrar que tem. Mas a gente tá também, serve pra poder tirar, mano. Se tem arma pra cá, esquece. Mano, na moral, o negócio é o subito. Não, atira, tá ligado? Mas você vai morrer fácil. Eu não tô conseguindo, ó. Passar dessa parte. A pessoa que é atirada ali vai morrer. Eu não consigo passar dessa parte aqui, ó. Conseguiu, conseguiu, conseguiu. Vai, 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 deu, 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 boa. Toma cuidado, tejo. Boa, boa, toma cuidado. A gente perdeu? A gente perdeu? Impossível, impossível, não é? Como a gente perdeu? Como? Começou na plataforma, viado. A gente começou na plataforma? É. Então era pra gente ter ganhado. Não, boy. Começaram correndo. Sejam! Sejam! A gente perdeu?